E aí galera, aqui é Rick e bem-vindo ao segundo vídeo de Call of Horace Gunslinger, eu vou deixar vocês curtindo a cutscene inicial do capítulo aí, eu já volto. E aí? Então eles se acarrem em Lincoln? Sim, eles foram. Me sentiu a hangar com o filho. É importante saber que eu estava apenas com o filho, para que eu consegui encontrar o bairro que eu estava por. Bom, como eu disse no vídeo anterior Eu só vou ficar quieto e elevar o som do jogo Apenas em cinemáticas Ou então em alguma cena de interação Essas partes da história Eu vou falar, dá pra vocês acompanharem Dá pra vocês acompanharem Porque a legenda tem em português E se não ficar muito travado Tem que esperar muito diálogo O vídeo tem 15 minutos, falei só 2 minutos Praticamente não tem comentário Só temos que esperar agora O Billy jogar a chave pra gente Essa missão aqui nós teremos 4 Pepitas da verdade No vídeo anterior eu falei pepita de ouro É porque é meio automático Pepita é pepita de ouro Mas veio na minha cabeça Então já corrijo, é pepita da verdade Mas acho que até se nessa altura do campeonato O pessoal já sacou Então aqui temos a primeira Billy the Kid Deixa eu passar aqui pra vocês Se eu estiver passando Muito rápido E ficar ruim pra vocês Clicarem no pause Na hora certa Vocês coloquem aí no comentário Que no próximo vídeo Eu presto mais atenção Peraí, peraí, peraí Eu já vou equipar Eu quero esse perk aqui Eu não vou Eu não gosto do Manuseio duplo Duas beretas Eu vou equipar Porque eu preciso Comprar aquilo ali Pra ter acesso Aos próximos perks E o próximo perk É bastante importante Agora nós temos uma shotgun Desce Isso Nossa, matei no primeiro Essa foi bonita Temos uma shotgun Eu não gosto Isso daí vai ser Mais pra quem gosta Assim que eu tiver a chance Quer dizer Acho que esse capítulo Eu vou concluir Com a shotgun Agora eu tenho Eu posso manusear Duas pistolas Que chama Sixcoat Acho que é o nome Daquele revolver E essa shotgun Mas o alcance dela É muito curto Então E não é muito Ao meu estilo Não sou muito De doze Em qualquer game E eu só vou conseguir Rifle Bem próximo do final Então eu vou manter E vou levar Bem na moralzinha Acho que O pessoal vai curtir Da mesma forma Esses dois perks Que eu comprei O primeiro Era pra ter O que o pessoal Chama de akimbo E aí Aquele segundo perk Cria um Dá um tempo maior Digamos assim Por exemplo Você atirou Num cara aqui Matou Atirou No outro ali Matou Aí você já fez O combo Dois Se você fica Três segundos Estou usando o exemplo Porque eu ainda Não calculei isso Exatamente Se você fica Três segundos O número dois Ele se parte Digamos assim E então Você acaba Perdendo o combo Você comprando Aquilo ali Ao invés de ter durado Essa quantidade De segundos Vai durar o dobro Ou então Uns dois segundos a mais Só estou dando Exemplos Precisaria Digamos assim Ver direitinho Pra poder falar Pra vocês Os números exatos Mas acho que ficou Deu pra entender Né galera Acho que deu pra entender Então agora aqui Nós teremos A segunda pepita Da verdade Antes de avançar Temos mais um diálogo Nessa parte Por enquanto A primeira missão A primeira missão Teve aí Três pepitas Né Essa nós teremos Quatro Isso Quase que eu morri De queda Como sempre Eu faço o bagulho Mais difícil E nas partes Mais toscas Eu acabo morrendo Eu sou um gênio 1500 de XP Temos mais uma pepita Aqui É a segunda É a segunda Primeira Agora é a segunda A terceira Já está bem próxima Aqui E a quarta Deixa eu ver A quarta vai estar Quase no final Praticamente É praticamente no fim Pouco antes do duelo É o duelo que encerra Aqui o capítulo Será que eu consigo varar? Não consegui É Sempre que você tiver Se você olhar assim Pô cara Acho que dá pra varar Tenta sempre varar O tiro que mata Tem que varar Porque dá muito ponto Né Então se você está priorizando Melhorar muito O teu personagem Deixar Uma gameplay Mais agradável Né Quando você estiver chegando Na metade do game Você já está Num nível bem mais alto Com properc Pra caramba E está curtindo Cada vez mais o game Né Ah não deu tempo Pensei que ia dar tempo De ter matado esse cara Naquele galão lá Tô com pouca munição Pera aí Que eu tô perdido Cara Mais perdido Que filho de rapariga Nos dias dos pais Não Aqui é de onde eu Eu teria vindo Se eu não tivesse Caminhado por cima da rocha Aqui Recuperou já Cadê Recarrega a outra Aí Então Essa missão Tem quatro pepitas Acho que a próxima Tem cinco Só vou ter certeza mesmo No vídeo Mas acho que o pessoal Curte Teve até comentário Fala assim Não cara Faz em Play 2 Vai descobrindo Junto da gente É que eu me sinto Muito desconfortável Galera Às vezes Eu não sou O mestre dos magos O mestre dos games Eu sei exatamente O que vai acontecer Em todas as partes Então Eu preciso jogar antes Porque Só de pensar Já me dá coceira Pô É um detonado O cara fica Mano Mas o que eu tenho Que fazer aqui Aqui não era pra ter tal coisa Onde é que é a porta Só de pensar nisso Eu já fico meio puto Então Eu prefiro sempre fazer Eu já joguei Lógico Eu venho trazendo pra vocês Uma cobertura mais completa Eu tô poupando muito A barra de concentração E Porque tem hora Você fala assim Ah cara Eu vou usar a barra de concentração Aqui Aqui tem apenas dois inimigos Mas eu esqueço Que essa porra Tá sempre enchendo Aqui temos mais um Mais uma pepita Se eu estiver passando Muito rápido Vocês dão um toque É só avisar Terceira pepita E subir de nível Então agora eu vou comprar Isso daqui Que aumenta a minha resistência Porque eu tô interessado Nesse outro perk aqui Que chama Sem desperdício Ficou meio rápido Mas como sempre Vocês podem pausar O vídeo é dinâmico Porque Porque eu tô foda Cara Tô jogando bem pra caramba Eu não gosto De fazer muito corte Não gosto De ficar parado Lendo texto Então fica muito objetivo Mas espero que o pessoal Não se incomode Aqui é randômico Pode ser A Pode ser S Pode ser D Vocês estão vendo Não tem uma ordem E se você acerta os quatro Você consegue uma pontuação melhor Temos dois caras de escudo Eles chamam eles de escudeiro Mas Só dá pra acertar eles Naquele vão Ali na parte de cima Quando eles estão Eles estão vindo pra cima Da gente Quando eles estão parados Eles ficam abaixados Não tem como acertar Se você ficar atirando O escudo vai esgotando o HP Ele tem uma taxa Uma faixa de hit points Que fica lá Vocês estão vendo No centro da tela Na parte de cima E aí esse escudo Ele consegue destruir E é um carinha Como qualquer outro Mas se você tiver Um pouquinho de paciência Compensa O que é que eu falei Acho que eu falei Compensa Compensa mirar ali Pra ganhar ponto É sempre pra ganhar ponto E ter uma pontuação melhor Pra desenvolver melhor o personagem Acho que eu vou fazer uma Uma brincadeira aqui Vamos ver se vai dar certo Nossa cara Merda Eu tenho a impressão Que quando você está usando Duas armas ao mesmo tempo O dano delas é inferior Não em headshot Headshot é um tiro só Mas eu acredito Que o dano é inferior Porque diversas vezes Usando ela numa mão só Dois tiros no peito Às vezes Três tiros na perna Mas usando ela Duas armas ao mesmo tempo Eu já cheguei a Sei lá Quatro tiros Cinco tiros Ainda mais Tive uma distância maior E ela Não é exata Se você prestar atenção No crosshair Tipo Você está usando uma arma Só que aqui tem Última pepita Você vê exatamente Tipo A bala vai exatamente No meio Se você está usando Duas armas Ela não vai exatamente No meio Vai um pouquinho mais Pra direita Um pouquinho pra esquerda Eu apertei ali Entrei no menu De upgrade Acabei deixando passar Era essa aqui Era essa? Acho que era Se não for O pessoal fala Pô cara Se você já tinha mostrado Mas não Acho que era essa daqui mesmo A única que estava marcada ali Então agora Essa foi a última pepita Dessa missão Vamos eliminar Mais uns Dez inimigos Acho que nem isso Aí teremos um duelo Esse duelo Ele é diferente do anterior Porque Eles vão inserir É um tutorial A gente ainda está no tutorial Me referindo aos duelos Porque vai Além do foco Que você precisa estar sempre mirando no cara O cara está sempre andando Por um lado e pro outro Agora você terá a velocidade Da arma A velocidade da mão Com o A e o D Você vai posicionando a mão Em cima da arma E quanto mais reto Tem que prestar atenção nisso Não é muito pra direita Nem muito pra esquerda Quanto mais reto Mais rápido Você vai puxar E o primeiro duelo Vocês vão ver Vocês vão conseguir acompanhar O primeiro duelo Foi realmente uma mão com açúcar A coisa começa a ficar Extremamente interessante Nessa parte Eu me atrevo a dizer Que esse duelo Em comparação ao anterior É quatro vezes mais difícil Então você pode Vire preparado Arruma bastante paciência Antes de tentar fazer essa missão Porque Ainda mais se você for Perfeccionista Como eu sou Fala assim Cara Eu vou jogar essa missão Vou pegar todas as pepitas Não vou morrer Nenhuma vez Vou tentar Maximizar o número De headshot Porque eu quero mais XP E no duelo Eu vou ser Foda É isso no duelo Imagina cara Imagina Que essa missão aqui É curta Dez minutinhos Quinze minutinhos Imagina as próximas missões Tem missão mais pra frente Que vai levar Vinte e cinco Trinta minutos Já pensou Você morre no duelo Ainda mais No meu caso Que eu estou sempre Gravando pra vocês E aqui não há falhas Meu amigo Aqui não há falhas Acho que eu vou fazer A brincadeira aqui Vai Aqui eu estou muito longe Ainda estou Eu estou errando Um tiro pra caralho Nossa Que voz foi essa Que voz foi essa Parece que eu engoligo O gás hélio aqui A munição Nossa Eu acho que eu vou editar Se vocês não escutarem Porque mano Que voz foi essa Que saiu Agora se o cara Tem um balão De gás hélio aqui Não é só pra fazer pose Caraca Mas ficou muito tosco Eu vou ouvir galera Então se nessa parte Você estiver falando O que cara Ele vai ouvir o que O que ficou tosco Se você não escuta Nada de tosco É porque eu editei Ficou tosco demais Quando um nível absurdo De tosco Vamos avançar aqui Teremos mais uma ceninha Puta merda Billy saved your ass Taking out Bob Olinger The way he did Billy didn't kill Bob Sure he did Dispatched him Right after he shot Deputy Bell No sir Because Bob Came right up Behind me Angry as hell That Billy had lit out Hello Bob I said I think you better let me go And he says I don't think so boy Not with my shotgun So we stood there In the middle of the street Eyeball to eyeball Então beleza Vocês já aprenderam O básico Que é o foco Com o mouse Você vai controlando Deve ser analógico Da direita E aqui Conforme a mão Preste atenção Você posiciona a mão Exatamente em cima Da arma Em cima do coldre E aí a velocidade Vai aumentando Quanto mais exato Na vertical estiver Mais rápido Essa velocidade aumenta Dá para chegar a 100% Ou seja O dobro de tempo Ou duas vezes mais rápido Então eu acho que Isso daí Encerra E se encerra O segundo O primeiro capítulo Perdão É a segunda Segunda parte Do primeiro capítulo O capítulo Do Billy the Kid Espero que vocês Tenham curtido Não esquece De deixar seu feedback E o like favorito Como sempre Se inscrever Se inscrever Se não é inscrito E é isso aí galera Fui